Fala pessoal que acompanha o canal Riff, tudo bom? Hoje vamos jogar Desafio de um Segundo Invertido. E como é que é o Rock in Rio? Tema, tema desse desafio invertido. Cara, eu não sei, eu acho que é uma parada tipo Stranger Things, sabe, músicas que o Vecna ouviria, né, alguma coisa assim, já que a gente vai ouvir as músicas de trás pra frente, né, uma vibe meio chucha, e a gente vai ter que adivinhar nessa vibe. Então assim, entendeu o espírito da coisa? A gente vai jogar um desafio que você conhece com as músicas ao contrário, melhor de 10, quem acertar 10 primeiro ganha. E espero que você jogue com a gente, se inscreva, dá seu like desde já, e bora jogar. Caraca, o negócio vai invocar, a invocação do mal. Opa. Temos um sinal, temos... Cara, eu pensei em This is War. Não é. Não, não é, já não é. This is War do 30 Seconds to Mars. 30 Seconds to Mars. Parece, tinha uma vibe, tinha uma vibe. Me pareceu o inicinho. Tinha mesmo. Caralho, me deu um arrepio aqui, me deu uma sensação ruim, cara, sei lá. Ninguém mandou trazer água venta, cara. Porra. Bateu, hein? É a low do Marshmallow. Jogar, jogar no seguro. Isso não pareceu muito seguro da minha parte. Godira, Amazônia. O que é isso? O cara parecia M. Tem que bater pra chutar. Tem que bater pra chutar, ó. Caralho. Meu Deus, isso parece... Pô, mas eu acho que nem que tá na rua aqui em Rio. Tenta. Sopim você. Eu te dei um pontinho, vai. Não, eu não sei, não sei. Você tá com cara de que... Não, eu sei o que que é. Isso é Gloria Groove, certamente. Ai. É a música mais famosa da Gloria Groove. É. A mais famosa. Aquela. Esse é o problema, Nath. Esse é o problema. O que que foi que tem aí? Qual que é a mais famosa da Gloria Groove? Qual que é a mais famosa da Gloria Groove? É o do show, do... Que tem a dancinha e tal. A dancinha do palhaço. Não é do palhaço. Que tem uma galera assim que faz um... É do circo, é. É. Vem a ver. Arlequina. Essa? Persuposto. Isso é uma coisa que eu deveria conhecer, eu tô sentindo. Cara, eu sou mais difícil que parei aqui. Cara, eu conheço isso. É a Cool for the Summer, da Demi Lovato. É difícil o negócio, né? Que bom que... Ah, pô, oh my... É a única música dele. Pior que eu sei o que é, que aí eu vou errar porque... Que loucura, que loucura. Eu esqueci a música. Loucura, maluco. É... Crazy. É aquela do... Ah, cara, eu acertei o nome da música, eu sei qual que é. Eu esqueci o nome do moço. É... Aí é essa hora que eu passo um bexame, que eu falo alguém que, cara, não tem nada a ver. É de moda. Com certeza é a Chiquenico, né? É a Chiquenico, é a Chiquenico isso aí. É a vingança da Chiquenico. Ah, quem que é? Quem que é? O que seria o filme mais dos dois? É o nome difícil, é o nome difícil. É quase o Trabalhinho de Equipe isso aqui. Guilherme com o Guilherme. Cara, eu não lembro o nome do moço, cara. Eu perco o meu pontinho quando eu não sei o nome. Desculpa, desculpa. Vai perder o pontinho. Ignorce Broccoli. Isso é Billy Idol e essa música é Dancing With Myself. Racionais, essa daí é... Pô, é aí que tá acordado, gente. Pois é, eu tava até aí. É... Diário de um detento. Oh, meu... Vou ficar devendo, vou ficar devendo a essa. Não, isso é ela, é ela. Isa, dona de mim. Eu vou ficar devendo. Eu vou ficar devendo. Porque Deus me fez assim, dona de mim. Efe, tá, diná, se fez. O nosso, a gente, você, efe, tá lá, e faz aí. Efe, soube, eu, você, foi, foi, tudo que... Eu tive um Djavu aqui. Isso é Djavan e a música é o oceano. Não? Acertei o artista? Eu te dei a bola. O Djavu foi pela metade. Eu te dei a bola. 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 Eu não sei por que eu fiz isso. Que bom. Me lembro aquela... Não tem uma música que é assim? Tem, tem. Que é aquela mas que nada? Isso é Dua Lipa, obviamente. A música é a mais famosa. Tem muitas famosas. Não, não, mas é a mais. A mais. Você acha que é Break My Heart? Não, não, não. É outra, é outra. É New Rules. Coach Play. Paradise. 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 When she was just a girl, she is back to the world. Mais de vez. É a mesma coisa que você sabe Cara, parece Entre Razões e Emoções Do NX A gente vai tocar? Vai ter o show de um dia Mas eu não estou... Posso estar falando aqui uma redundante bobagem Mas... Razões e Emoções Bota o seu pontinho Entre Razões e Emoções A saída é fazer... Rockstar! Puxa, Malone! Puxa! 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 Ah! Sepultura? Isso aí... Parece que não está invertido Parece... Ou foi invertido a vida toda Sempre foi invertido Cara, eu só assisti duas vezes ao vivo, não tinha como... Filipe, não é? Pois... E... O que? Puxa... O que? O que? Demorou, mas... É difícil esse invertido, hein? Meu Deus do céu! Espero que seja muito mais fácil ao vivo lá no Rock in Rio, que não vai ter música invertida, vai ter muita música boa. Espero encontrar você e você também. Vai encontrar todo mundo lá, todo mundo que está aqui nesse vídeo. Bora encontrar lá no Rock in Rio. É só você ter o ingresso. Se inscreveu? Curtiu? Segue o Riff nas redes sociais e vai ter muito, muito material do Rock in Rio antes, durante, durante e depois. Fica de olho aí nas redes sociais e bora lá. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.